Atividades intensas em São Januário na tarde de ontem, segunda-feira. E olha, torcedor, para quem achou que o grande destaque do jogo treino contra o São Cristóvão seria Dmitry Paier, o nome da partida foi Matheus Carvalho, sim, o volante Matheus Cocão. E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes desse amistoso de preparação para o Clássico desse próximo sábado contra o Fluminense, que foi realizado ontem em São Januário. Falar também, inclusive, sobre a reforma do Caldeirão, porque olha, torcedor, enfim, a reforma vai sair do papel. O otimismo é muito grande para que, nesses próximos meses, o Vasco acerte junto à Prefeitura do Rio de Janeiro o início às obras de reforma do nosso Caldeirão. A gente vai trazer informações importantíssimas sobre isso também aqui neste Acordo do Vascão, falar sobre o Clássico desse próximo sábado, falar sobre eleições do Vasco da Gama. Teve ontem um candidato à presidência do Clube de Regatas Vasco da Gama, um candidato até considerado muito forte, falando sobre a seleção e deixando bem claro que não vai se juntar a ninguém nesse processo eleitoral. É o Acordo do Vascão movimentado, é o Acordo do Vascão agitado e com muitas novidades para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco. O canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco. A gente está na meta agora de bater a marca dos 110 mil inscritos. Então, quero agradecer aí a todos vocês pelo apoio que vocês vêm dando até agora, até aqui. E agora pedir para chegarmos juntos para bater logo essa marca dos 110 mil inscritos no nosso canal aqui no YouTube. Então, se inscreva já agora aí no canal. E principalmente, torcedor vascaíno, você que já é um inscrito, você que curte o nosso conteúdo, porém você que não está tendo os nossos envios de vídeos, chegando aí até o seu smartphone, vem aqui agora abaixo dessa palavrinha inscrever-se. Ao lado dela tem um sininho de notificação, você aperte nesse sininho de notificação e ative a notificação todas, para que todos os nossos vídeos cheguem até você. De suma importância é isso, para ajudar aí o crescimento do nosso canal e principalmente, para que você sempre fique muito bem informado de Vasco. Além disso, não esqueça, deixe seu like, seu joinha, seu gostei, que é fundamental para o crescimento do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Vamos embora. Vamos de Acorda Vascão? Vamos falar de Vasco nessa terça-feira, às 7 horas da manhã. E eu quero começar aqui, primeiramente, este Acorda Vascão falando sobre coisa boa. Temos vários assuntos muito bons de trazer aqui a vocês nessa terça-feira de manhã. Porém, eu quero começar antes de entrar no assunto sobre treino, entrar no assunto sobre processo eleitoral, falando sobre São Januário, porque ontem tivemos aí mais uma parte importante desse processo de reabertura dos portões do nosso Caldeirão. Para quem não sabe e eu não lembro, eu faço questão aqui de trazer a vocês ontem. Na Alerj, houve aí um encontro para discutir entre deputados, pessoas importantes na política do Vasco, como o vice-presidente Carlos Gilberto Osório, representante, representando o lado associativo, como a doutora Gisele Cabreira, como o candidato à presidência do Vasco, Júlio Brante, como o tenente Coronel Ferreira, que foi o representante da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Ontem, nessa reunião, muitas pessoas importantes, representando órgãos importantes, estiveram presentes para debater ainda mais a reabertura dos portões de São Januário, e principalmente essa perseguição que ontem foi feita. Um saldo muito positivo aconteceu se tratando dessa reunião. O presidente Coronel Teixeira deixou bem claro, o Ferreira, perdão, deixou bem claro que hoje há totais condições da BEP, que é o batalhão especial para jogos, realizar a segurança dos torcedores durante as partidas do Vasco em São Januário. Inclusive, ele disse, durante as suas palavras, que fica até chateado pelo fato hoje do Ministério Público não acreditar que a BEP consegue fazer a segurança nos dias de jogos do Vasco da Gama. Então, houve um saldo positivo quanto a isso, houve um saldo positivo quanto ao posicionamento de cinco deputados a favor da reabertura dos portões de São Januário. E, além de tudo isso, houve também um saldo positivo, não apenas nessa reunião que aconteceu na LERJ, como também na reunião que aconteceu pela parte da manhã em São Januário com os líderes de todas as torcidas organizadas do Vasco da Gama. Líder da Raça, que é uma organizada, o líder da Força Jovem, o líder da GDA, o líder aí de várias outras organizadas, como a Manchanê, a Graíra. Muitas torcidas organizadas estiveram presentes, levando seus representantes até São Januário pela parte da manhã para se reunir aí com o representante da Associação do Vasco da Gama e falar exatamente sobre essa reabertura de São Januário e assinar um termo de conduta, um termo de responsabilidade quanto às próximas partidas que ocorrerão no Caldeirão. Tudo isso, torcedor, é importantíssimo para que o Vasco possa ter novamente São Januário às suas mãos. E, olha, torcedor, o assunto é muito de otimismo com relação à reabertura de São Januário. Mas o assunto também é de otimismo quanto não apenas à reabertura, quanto também à reforma do nosso Caldeirão. Sim, torcedor, a reforma vai sair do papel. É uma manhã de terça-feira que eu trago aqui informações a vocês sobre a reabertura e sobre a reforma do nosso estádio. A gente vem trazendo a vocês, nos nossos últimos vídeos, informações importantes sobre esse processo que está muito próximo de sair. O Vasco está perto de um acordo com a Prefeitura para ter um potencial construtivo. O que é esse potencial construtivo? Órgãos, pessoas, especialistas, vêem São Januário, faz aí um orçamento de quanto vale o terreno de São Januário, equivalente à área de São Januário, ao bairro de São Cristóvão. E a Prefeitura, a partir dessa avaliação, entrega ao Vasco da Gama um terreno em um outro lugar do Rio de Janeiro. Esse terreno está alocado na Barra da Tijuca. O Vasco, de fato, ganhará um terreno na Barra da Tijuca. Um terreno exatamente no valor que a Prefeitura orça hoje em São Januário. Esse terreno está avaliado no valor de meio bilhão de reais. Lucas, então significa que o Vasco está vendendo São Januário? Não, nada disso. O Vasco hoje ganhou apenas o potencial construtivo de São Januário. Ou seja, o Vasco ganhou um terreno na Barra da Tijuca exatamente no valor que vale São Januário, que segundo o orçado, vale meio bilhão de reais, 500 milhões de reais. Esse terreno está na Barra. E nesse momento, as informações que nós temos a trazer aqui a vocês nesta terça-feira de manhã é que algumas empresas já estão interessadas em adquirir esse terreno que o Vasco vai ter em mãos daqui a algum tempo esse terreno na Barra da Tijuca. Empresas como a Cirela, empresas como a Reddor. E ontem, mais uma interessada. A Multiplan, que é uma empresa que hoje tem vários shoppings espalhados pelo Brasil também está interessada nesse terreno. Ou seja, três empresas grandes. Uma rede hospital, que é a Reddor. Uma rede que é a Cirela, que eu não tenho informações aqui exatas a trazer a vocês, mas sei que é uma empresa muito grande. É a empresa Multiplan, que é essa empresa interessada em construir um shopping no terreno que hoje pertence ao Vasco. E a partir disso, o Vasco estará colocando à venda esse terreno para que com o dinheiro desta venda possa iniciar a reforma do Caldeirão. O valor arrecadado com a venda será única e exclusivamente para a reforma do estádio. Então, torcedor, a expectativa é gigantesca. O otimismo é muito grande para que o quanto antes o Vasco possa ter a reforma de São Januário iniciada. Caixotinho, a Caravela ou vários outros projetos que acontecem aí ainda são debatidos. Mas uma certeza é. Enfim, teremos uma casa reformulada. Uma nova casa não, que São Januário sempre será a nossa casa. É São Januário, não teremos uma nova casa. Mas enfim, teremos a nossa reformulada casa de São Januário. E falando inclusive em São Januário, porém, deixe aí claro nos comentários qual é o projeto que você mais prefere, a Caravela, o Caixote ou algum outro que você já tenha visto, quero aqui falar sobre o que aconteceu ontem em São Januário. Pois ontem houve, né, uma tarde muito intensa no Caldeirão. Uma tarde de treinos na academia e uma tarde também de treino em campo. Foi dividido em dois o elenco do Vasco da Gama. Uma parte realizou um jogo treino contra o São Cristóvão, a gente já já vai entrar nesse detalhe. E uma outra parte realizou dois trabalhos. Um trabalho na academia, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Essa parte foi o elenco titular do Vasco da Gama. O elenco que entrou em campo contra o Bahia nesse último domingo. Todo esse grupo realizou esse trabalho na academia. E logo após esse trabalho na academia, eu vou chegar um pouquinho aqui ao lado para aparecer aqui na imagem a vocês. Foi realizado um trabalho em campo, dentro do gramado de São Januário também, do elenco titular. E olha, torcedor, tudo indica que o Serginho será titular novamente contra a equipe do Fluminense nesse próximo domingo, nesse próximo sábado. Falo isso, pois ontem houve aí o treino separado em dois grupos. E no grupo do elenco titular, o Serginho estava presente e não o Dimitri Pae. Então a expectativa sim é que o Serginho tenha bancado o Pae, tenha bancado o Oregiano e venha permanecer até a segunda ordem entre os onze iniciais. Tudo isso indicou que as atividades aconteceram ontem no nosso caldeirão. E após essas atividades, houve também essas imagens que estão aparecendo aqui ao lado da vocês. Novamente, imagens do jogo treino, ou aliás, de aquecimento para o jogo treino contra a equipe do São Cristóvão. Essas imagens aí foram feitas também pelo próprio Vasco da Gama e divulgadas nesse jogo treino que o Vasco teve contra a equipe do São Cristóvão em São João. Então o grupo, primeiramente, o time titular, treinou na academia e logo após foi a campo realizar atividades físicas. E o grupo considerado reserva realizou atividades físicas e logo após foi a campo para fazer esse amistoso contra a equipe do São Cristóvão. Falando sobre esse amistoso, Vasco venceu a equipe do São Cristóvão pelo placar de 5 a 0. Os gols foram marcados dois por Sebastião, dois por Figueiredo e um pelo Alex Teixeira. A atividade foi dividida em dois tempos normais, dois tempos de 45 minutos. E olha, torcedor, a gente tem informações importantes a trazer aqui a vocês nessas atividades. Ontem, no Boa Noite Gigante, a gente trouxe alguns detalhes sobre o que rolou nos gramados de São Januário. Porém, trago aqui com mais detalhes a vocês. O Vasco ontem entrou em campo com o time completamente reserva. No gol, o goleiro Ivan. Na lateral direita, PH, o Paulo Henrique. Na lateral esquerda, Jefferson. E na zaga, Capasso e Zé Vitor. Esse foi o sistema defensivo do Vasco. Ivan, PH na lateral direita, Jefferson, que ainda não teve oportunidade com o Ramon Rio Dias, nesse Kevin sendo relacionado para as partidas lateral esquerdo que veio do Atlético Goianiense. Essa dupla de zaga formada por Capasso e Zé Vitor. Uma trinca de meio campo formada por Zé Gabriel, um jogador que infelizmente não entrou em campo contra a equipe do Bahia devido a uma suspensão, mas entrará em campo contra o Fluminense. É o titular, porém, para readquirir esse ritmo de jogo. Entrou em campo ontem contra o São Cristóvão como titular na posição de primeiro volante. Ao lado dele, Matheus Cocão e Jair. A gente já já vai entrar nesse assunto com o Matheus Cocão, mas prosseguindo. E uma trinca ofensiva. Uma trinca ofensiva formada por Pae, mas aberta pelo lado esquerdo do campo. Sebastião Ferreira, o centroavante, que marcou, inclusive, dois gols ontem nesse amistoso e o Luco Orestiano compondo aí essa trinca ofensiva do Vasco. Entraram em campo na segunda etapa. Alex Teixeira entrou na vaga de Dmitry Pae, mais aberto pelo lado esquerdo. Figueiredo, que marcou os dois gols, entrou na vaga do Sebastião. No caso, Figueiredo entrou como centroavante. Muito legal ver, inclusive, essa oportunidade dada ao Figueiredo atuando com esse camisa 9. E o Rossi entrou na vaga de Luco Orestiano. Além dessas três alterações, a total mudança do sistema ofensivo, houve também a entrada do Miranda na vaga do Capasso e do Barros na vaga do Zé Gabriel. Dessa maneira, o Vasco se portou ontem tanto na primeira quanto na segunda etapa. Porém, torcedor, o que temos a falar aqui a vocês sobre esse amistoso que aconteceu ontem contra a equipe do São Cristóvão? Havia uma grande expectativa que o Paiê viesse a ser o grande destaque da equipe, o que é normal. Paiê, o camisa 10, o craque francês, jogador que jogou muita bola contra o Bahia nesse último domingo na Arena Fontenope. No domingo retrasado, não no último. Então havia essa expectativa que o Paiê viesse a destruir, de fato, com respeito nas palavras, o São Cristóvão ontem em São Januário. Mas olha, torcedor, quem roubou a cena foi o Matheus Cocão, o Matheus Carvalho. Exatamente, esse nome que veio do Náutico, o clube de Série C do Campeonato Brasileiro, o nome que veio diante de muitas críticas, mas o nome que quando ganhou vaga no time estular chamou a atenção. Jogou muita bola contra o Internacional naquele jogo lá no Beira Rio, jogou bola em outras partidas vestindo a camisa do Vasco da Gama e ontem, novamente, a informação que tivemos é que ele jogou muita bola. Inclusive, a informação que eu trago aqui a vocês, dada pelo canal Atenção Vascaínos, é que o pessoal do São Cristóvão confidenciou que o Matheus Carvalho treinou ontem nesse amistoso melhor do que o próprio Dmitry Paier. Então, quem roubou a cena ontem no amistoso não foi o Paier, não foi o Sebastião Ferreira com seus dois gols, não foi o Capaz no sistema defensivo, não foi o goleiro Ivan. Foi o Matheus Carvalho que roubou a cena. A pergunta que fica é, será que o Matheus Carvalho merece uma oportunidade no time titular? Será que hoje Matheus Carvalho é um nome melhor do que o próprio Jair para aparecer como essa segunda opção no meio campo? Fica a dúvida. O certo é torcedor vascaíno. Matheus Carvalho se destacou nesse jogo amistoso de preparação para o clássico desse próximo sábado. Inclusive, só abrir um parêntese, esse time titular do Vasco é bom e esse time reserva também. Há quanto tempo a gente não olha o time reserva e vê nomes bons? O Rossi hoje é uma reserva, o Orejano hoje é uma reserva, o Sebastião Ferreira hoje é uma reserva, o Capazzo hoje é uma reserva. Temos um goleiro bom que é o Ivan mantendo o cara na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem tudo para ter um elenco bem enxuto nesse ano de 2024 e conseguindo mirar voos mais altos na próxima temporada. Mas enfim, por enquanto, vamos pensar com a cabeça desse ano, vamos pensar nessa temporada ainda de 2023. falando inclusive torcedor em 2023 no próximo sábado em Vasco Fluminense. No próximo sábado tem Clássico Carioca e olha torcedor a informação que nós temos na parte da noite de ontem a trazer a vocês aqui neste Aguardo Vascão é que a segunda jornalista Débora Cruz o Vasco já conseguiu comercializar mais da metade dos ingressos disponibilizados ou seja, mais da metade dos ingressos colocados à venda já foram vendidos pelo torcedor comprados pelo torcedor vascaíno e vendidos pelo Vasco da Gama. Então realmente a torcida do Vasco novamente comprando esse barulho e uma expectativa grande do estádio Newton Santos estar abarrotado de torcedores cruzmaltinos nesse clássico do próximo sábado contra o Fluminense no estádio Newton Santos. E só para finalizar o vídeo aqui porém antes é claro deixe aí nos comentários se você já garantiu o seu ingresso e vai estar presente nesse jogo quero falar com vocês sobre o processo eleitoral que é importante trazer aí algumas informações. Havia uma grande expectativa e há ainda que o Levinciano se candidato como presidente pelo lado da oposição. Hoje ainda temos muitas pessoas confirmadas como candidatos a presidente sabemos que até o dia da eleição algumas pessoas saem outras entram faz aí alguma mistura durante todo esse processo eleitoral até a data marcada para ser a eleição do Vasco da Gama. A última informação que tivemos é que o Levinciano está muito próximo de se eleger e a partir do momento que o Luiz Roberto Levinciano entrasse na vaga no time de candidatos à presidência do Vasco da Gama havia uma grande expectativa que membros da oposição até candidatos da oposição saíssem ou seja deixassem de se candidatar para apoiar o Levinciano exatamente nessa eleição que estará acontecendo no mês de novembro. Um desses candidatos da oposição nitidamente é o Euriquinho. O Euriquinho hoje é um candidato da oposição e ontem foi debatido a Euriquinho exatamente sobre isso sobre a possibilidade de uma união ao Levinciano para bater entre aspas no bom sentido na atual situação que terá muito provavelmente como nome o Júlio Brante o Júlio Brante deve ser o nome da situação ou seja o nome que será apoiado por Jorge Salgado e Carlos Gilberto Osório e ontem o Euriquinho falou exatamente sobre isso o Euriquinho aí admitiu que nesse momento está longe de uma união com a oposição ou seja está longe de uma união com o Gilberto Levinciano e hoje os candidatos que falam que também são de oposição o candidato deseja construir pontes segundo informações e não muros dessa forma o posicionamento dele é completamente diferente com relação ao pensamento de hoje dos candidatos que fazem parte da oposição inclusive ontem disse que é o candidato mais preparado para estar aí à frente do Vasco da Gama nesses próximos três anos se a eleição fosse hoje o candidato deixou bem claro que viria sozinho porém ele admitiu nesse papo que teve aí com o papo na colina que há conversas com o Julio Brandes conversas apenas conversas segundo ele disse ou seja o Euriquinho ontem o papo que teve deixou muito bem claro que está mais perto da situação que é o Julio Brandes do que da oposição não estou aqui para tomar um partido não estou aqui para tomar um lado é apenas informar e o que eu tenho de informação sobre o Euriquinho é essa que nesse momento de acordo com ele que não está para construir que está para construir pontes perdão e não muros teve conversas com o Julio Brandes mas não tem nada nesse momento visando é claro uma união com a oposição do Vasco da Gama deixe aí a sua opinião nos comentários sobre o que você acha disso tudo a gente vai trazer aqui é claro está chegando aí o momento eleitoral do Vasco da Gama de presidência então a gente vai começar a trazer um pouquinho mais de assunto envolvendo a eleição a política do nosso Cruz Martino a gente espera que venha ser um processo liso sem máculas um processo tranquilo respeitando acima de tudo o nosso Vasco da Gama a gente fica por aqui esse foi apenas o primeiro vídeo do dia apenas o Acordo da Vascão retornaremos já já por falta de 2h30 3h com o Fala Gigante e na parte da noite às 8h em ponto com o Boa Noite Gigante cheio de informações a vocês o que vamos se inscrevam compartilhem e como sempre falamos saudações vascaínas o ad puedan se inscreva em in o a a o 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 Tchau, tchau.